Olá, o Minuto LFTV News está no ar e você ouve agora as principais notícias dessa semana aqui em Lauro de Freitas. Entre os dias 16 e 19 de outubro, a unidade móvel do Hospital da Mulher promoverá uma triagem para a realização de consultas de mastologia. A ação, que faz parte da campanha Outubro Rosa, realiza durante todo o mês ações educativas sobre o combate e prevenção ao câncer de mama. O serviço será realizado diariamente das 7 às 17 horas. Para ser atendida, a paciente precisa ter entre 25 e 64 anos para a realização de preventivo e 40 a 69 anos para a realização de mamografia. Os resultados dos exames serão entregues no prazo de 30 dias. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia abre 20 vagas para o curso de formação inicial e continuado de introdução às Ciências do Mar, ofertado no campus aqui de Lauro de Freitas. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico até o dia 14 de outubro e ter idade mínima de 16 anos e concluir o último ano do ensino médio. E a nossa dica nesse feriadão é para você que busca lazer em família. Durante o fim de semana das crianças, diversos espetáculos infantis de teatro serão estrelados na capital baiana, como por exemplo Os Três Porquinhos, que está em cartaz no Teatro Gil Santana. Para ver a lista completa de espetáculos nesse fim de semana, acesse o nosso site, lftv.com.br. O minuto dessa semana chegou ao fim, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais e colaborar com a nossa equipe enviando fotos e vídeos pelo nosso WhatsApp. O nosso número é 992301642. Um excelente feriadão para você e te aguardo na semana que vem. Tchau, tchau!